Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo se licia aqui no Projeto Viver Motorhomes E hoje iniciando o vídeo de um jeitão diferente Hoje eu estou aqui com essa Duster Que é de uma empresa do Mato Grosso do Sul Uma terra tão querida por nós aí do Projeto Viver Motorhomes E essa Duster aqui galera Ela precisa ter autonomia energética Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui um banco de bateria de lítio Com o GCA da Tecnomaster Para carregar a bateria de lítio via alternador Vai ter um inversor super potente E também uma fonte carregadora externa Bivolt né? Mas aí você vai me perguntar Mas Alan, esse carro é o que? Esse carro é de campista? Esse carro aí a pessoa viaja? Qual é a finalidade? Bom galera, alguns vídeos atrás aí Eu postei também que nós estamos agora Colocando bateria de lítio Em veículos de som automotivo A galera do som automotivo Está vindo aqui para o Projeto Viver Motorhomes Comprando bateria de lítio Para colocar nos seus veículos aí Nos sons né? Esses carros que precisam de bateria para som Nesse caso aqui galera Essa é uma empresa de engenharia É uma empresa que precisa carregar baterias para drones Então são drones profissionais Aqueles drones gigantescos E eles fazem Eles fazem o projeto Eles projetam rodovias Então eles precisam ter muita autonomia de energia Para sobe o drone Faz ali a projeção Volta, desce Troca a bateria Sobe o drone E nesse tempo que o carro está no campo parado Ele precisa ter energia suficiente Para carregar as baterias dos drones Então nós vamos fazer o que? Colocar aqui um sistema de bateria de lítio Que assim dessa forma Eles vão conseguir carregar as baterias de lítio Dos drones Por meio da bateria de lítio Life PO4 Do projeto Viver Motor Homes E se precisar dar um up aí Pelo alternador Eles ligam o carro E eles tem um gerador Ali no campo Ali para conseguir trabalhar Então galera Esse é o trabalho Que nós vamos fazer hoje Nessa Duster Então aí O pessoal fala Mas vocês são fábrica de motorhome Fazemos projetos personalizados de elétrica também Para outros setores Tanto para o som automotivo Também para essa empresa de engenharia Essa é a primeira viatura dessa empresa Nós também temos a concessão aí Das viaturas do DR Aqui do interior de São Paulo Onde nós trabalhamos Fazendo aí a manutenção energética Das viaturas E hoje nós pegamos essa empresa aqui Para fazer esse projeto Então Segue com a gente aí no vídeo E eu vou mostrar tudo para vocês Em detalhes O que nós vamos aprontar nesse carro aqui Olha aí galera Então aqui agora eu montei A torre da elétrica Que vai lá para a Duster Aqui embaixo pessoal Eu montei os 400 amperes De bateria de lítio Então os 400 amperes Estão aqui dentro E aqui em cima Já ficou O aparelho aqui O inversor De 6 mil com pico de 12 É um aparelho que eu uso Há seis anos É um equipamento muito bom Que toca até ar-condicionado De 12 mil BTU E nesse caso Eles precisam ter um inversor Confiável aí Forte Para carregar a bateria dos drones Então esse é o inversor Que eu vou aplicar No veículo deles O GCA da Tecnomaster Que é o melhor gerenciador De carga e carregador DC-DC do momento Que nós temos no mercado brasileiro GCA de 60 amperes Então o GCA Ele vai ser o responsável Por estar fazendo o carregamento Da bateria de lítio Via alternador E aqui A usina Com a edição de 15 anos Essa edição limitada Com essa cara nova Para fazer o carregamento Da bateria de lítio Eu tenho uma tomada externa Que eu vou colocar nesse veículo também Para que eles carregam Porque o projeto antigo Eles usavam chumbo ácido Não funcionava O inversor queimou Eles tinham que ficar Com a porta do carro aberta Para carregar as baterias Aí entravam em hotel Ficavam incomodados Porque o carro tem coisas de valor Com a porta aberta Então agora não Agora vamos fazer uma coisa legal Que eles vão colocar para carregar Pelo lado de fora do carro E aí eles vão poder dormir sossegado E vão deixar carregar na bateria de lítio Bom galera Então assim ficou Vou mostrar aqui a lateral Olha só Então tem um recuo aqui na lateral Então agora vai sair o fusível aqui Vai ser a entrada do DC-DC O cabo aqui vai entrar por aqui E o cabo negativo vai direto Para dentro do DC-DC Essa aqui ficou a montagem Dessa estante elétrica Agora nós vamos colocar lá no carro Fazer a ligação aqui do DC-DC Com o pós-chave E aí eu mostro para vocês Funcionando depois Fala pessoal Então vamos aqui As considerações finais Vamos aqui mostrar para vocês O serviço concluído Nesse projeto da Duster Bom pessoal Então assim ficou Olha só A usina de energia De lítio Aí lá FPO4 Então galera Vou pedir para a câmera Chegar um pouquinho mais perto aqui Mostrar para vocês Como que ficou aqui Os equipamentos Então aqui embaixo pessoal Nós temos aqui Os 400 amperes De bateria de lítio Ficaram aqui embaixo Então tem essa torre Aqui está o Tecnomaster O GCA Que é o gerenciador De carga automático De 60 amperes Então quando eu dou partida Lá na Duster Automaticamente Começa a entrar energia Por aqui E aí ele carrega A bateria de lítio Via alternador De 60 amperes O usina Ele pega a energia Bivolt Aí da rua E carrega Aqui na lateral Eu coloquei uma tomadinha Que depois eu vou mostrar Para vocês E aqui o inversor Que é o cara Que vai ser o responsável Em carregar aí Os drones Hoje está um dia atípico Está 39 graus A sensação É que nós está No meio de uma fogueira Vou mostrar para vocês Aqui o inversor Está quente A ventoinha do inversor Aqui estava ligando Sem ele estar ligado De tão quente Que está aqui hoje Vamos lá galera Esse aqui É um soprador térmico A gente sabe Que inversor Não é bom usar resistência Porque puxa muita energia Esse é um soprador térmico De 2000 watts 220 Vou fazer o teste Para vocês verem Isso aqui funcionando Pronto Liguei o inversor Está ligado o inversor Olha só Inversor funcionando Ó 2000 watts De potência E está puxando Agora vou dar uma partida Na Duster Para vocês verem O GCA funcionando Fiquem olhando aí Então vai acender A luz verdinha Que é reconhecendo O alternador Vai começar a piscar O laranjado Quando ficar aceso direto É porque pegou a carga E assim está sendo feito O carregamento Via alternador Galera Agora vou desligar o carro Vocês vão ver Quem está Desliga o GCA Pronto Ó pessoal Agora eu vou ligar aqui A extensão Nós fizemos uma extensão Antes No sistema antigo Eles usavam Uma extensão Passando pela porta Para deixar a porta aberta Era bem complicado Agora nós fizemos Uma tomada externa Igual a gente faz No motorhome Aqui ó Então aqui na lateral Colocamos uma Uma tomada externa Aqui ó Tá meio barulhento Aí que o pessoal Tá derrubando Todas as árvores da rua Aí ó Dá uma olhada lá Que dó Nesse calor De lascar O povo matando as árvores Pior que não tem Nem rede elétrica Nem calçada E nem muro Para eles dizer Que a árvore Tá prejudicando Alguma coisa Só tão cortando Bom vamos lá Eu vou ligar a extensão Uma dica aí De segurança Para todo mundo Nunca use a extensão Assim tá Isso aqui causa resistência Isso aqui cria resistência Nunca usem a extensão Assim Beleza galera Pronto Olha lá Dá um close aí E aqui agora galera Usina Ligando E aí ela tá Mandando carga 45 amperes de carga Que a gente regula Aqui o máximo que ela manda É 75 70 Deixa ela reguladinha Aqui para uns 40 amperes Não precisa mais que isso Porque eles vão usar A usina Quando tiver no hotel Dormindo Para fazer outro dia De trabalho Então ela vai ficar Conectada a noite Carregando a bateria de lítio E aí Se eu ligo aqui Aqui ele tá Mandando a carga Para a bateria E a bateria Tá suprindo Pelo inversor Aqui ó O equipamento Não dá pra ficar com a mão Então ponte que é Show de bola Então eles vão ter o carregamento Via energia externa Por meio da usina E pelo alternador Esse é mais um trabalho Que nós concluímos aí Com sucesso A gente fica muito feliz Esse vai ser o primeiro projeto De vários Então a gente Não é fechado Só com o motorhome Nós fazemos sim Para o motorhome Nosso foco principal Mas essa empresa É uma empresa de engenharia E precisa de uma solução Para ficar no meio do campo Em 100, 200 km Sem uma rede externa Por volta Então A gente tá suprindo Aqui a necessidade deles Até comentei Talvez de pôr uma placa solar Mas nesse primeiro momento Não há necessidade Porque eles estão o dia inteiro Com o carro ligado Rodando Então O GCA vai suprir a necessidade Da bateria de lítio Sendo recarregada Lembrando que eles tem Um GCA de 60A Uma usina de 70A Para carregar a bateria E a bateria de 400A Com inversor De 6 mil Com pico de 12 Esse inversor Toca até um ar-condicionado De 12 mil BTUs E é um cara Que eu trabalho com ele Há muito tempo E é um equipamento Muito bom E o GCA Dispensa comentários Tecno Master Sempre com a gente presente Agradecer a todo mundo Que assistiu esse vídeo Esse é o primeiro carro Da frota O próximo Se eu não estou enganado Vai ser uma Ranger Que o pessoal vai trazer Para nós Para nós fazermos Esse trabalho De colocar a bateria de lítio E esses equipamentos É isso aí